É um evento tradicional, a CDL vem realizando há vários anos, né, Adhemar? E o café é em homenagem ao Dia da Mulher, que é o Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março. É, até comemorada no dia 8. Isso. Mas em função de que fica muito próximo ao carnaval, né, nós, então, achamos por bem, em vez do dia 8, comemorarmos no dia 12. Então, na próxima terça-feira, após o carnaval, porque o dia 8 é na sexta-feira, né? Então, ficaria muito curto o espaço até para a organização, para convites, para, enfim, para organizar o café. E nós temos, assim, no ano passado tivemos uma participação bastante grande de mulheres, né? Nós tivemos mais de 150 mulheres que participaram do café da manhã, do Dia Internacional da Mulher, da CDL. E esse ano a gente espera até um número superior, Adhemar. É lá no restaurante Bife Maria do Carmo. É, o ano passado foi feito... E comporta mais de 150 pessoas? É, é verdade. Por isso a gente já se preocupou e falamos, então, com a Maria do Carmo. E vai ser feito, vai ser servido no clube. No clube. No clube. Até pelo espaço. O ano passado a gente teve muita dificuldade para acomodar todas as mulheres, né, que participaram. Então, a gente já providenciou o clube para fazer o café da manhã, então, com mais espaço. Veja bem, Adhemar, que o café da manhã, quando começou, nós... Já há quantos anos? Bah, eu não vou saber, tem que precisar há quanto tempo, mas já faz, faz já mais de 10 anos. Mais de 10 anos. É. E o primeiro café da manhã foi realizado na sede da CDL, com a participação de umas 20 e poucas mulheres. O segundo ano já foi para 40 e poucas. Lá na sede da CDL. Lá na sede da CDL. Aí, no terceiro ano, já lotou, já não coube quase, né, aí nós passamos, então, a realizar ali no restaurante Lagoense. Então, o número cada ano vem aumentando e, surpreendentemente, o ano passado passou de 150. E esperamos, né, que esse ano também haja uma participação bem maciça das mulheres do comércio da Lagoa Vermelha. Impressionante como o evento foi crescendo, foi tomando corpo. É, é verdade, a gente fica muito feliz com isso, Ademar, porque quando você realiza algum evento, de qualquer forma, tu gosta sempre que tenha participação. E quantas mais participarem, para a gente, melhor ainda.